O tabelião de notas, cuja atuação pressupõe provocação da partigo interessada, sempre poderá se negar a realizar atos próprios da função pública notarial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 1,2. O tabelião de notas, cuja atuação pressupõe provocação da partigo interessada, não poderá negar-se a realizar atos próprios da função pública notarial, salvo impedimento legal ou qualificação notarial negativa.